Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples, no Windows 10 Home, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail, menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Último dia aí de promoção na PS Store. Então, só hoje pra vocês aproveitarem os jogos no Playstation 4 e Playstation 5. E detalhe, que tem jogo bem bacana por menos de R$ 2,00, galera. Olha só, então, fique ligado e antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto. Bora lá! E galera, nessa promoção, mostrando também o jogo por menos de R$ 2,00, vou mostrar todos os jogos aqui dessa promoção até R$ 30,00. Então, é uma economia boa pra vocês pegarem, aproveitarem. E como eu falei, hoje é o último dia. Hoje é dia 22 e amanhã de madrugada que vai ser liberado a nova promoção, né? Ou vai sair ou vai ser liberado ali de tardezinha. Pegando aqui, ou começando aqui, né? O Way Out, a Way Out aí por R$ 29,90, 80% no desconto desse primeiro jogo. Farquaad 5, R$ 29,83, 85%. Assassin's Creed 4, Black Flag, R$ 29,99. O Assassin's Creed Ezio Collector, a saga Ezio que completasse R$ 29,99. O Terra-Média Sombras da Guerra, R$ 26,92, 85%. Farquaad 4, R$ 26,25. Tem também o Mortal Kombat XL, R$ 29,99. Assassin's Creed 3 Remaster, R$ 25,99, 80%. Economia boa aí também. Resident Evil 1 aí, R$ 20,87. Naruto Boruto Shinobi Strike, R$ 24,87. O Doom aqui de 2015, R$ 14,30. O Exentiveu Zero, R$ 20,87. O Assassin's Creed Rogue Remaster, R$ 23,99. O Plants vs Zombies Guarda na Fé, R$ 29,85. Tem também o Titanfall 2, edição Ultimate. Essa edição Ultimate, galera. Olha o preço, R$ 23,79. Dishonored Definitive Edition, R$ 20,87. Também o The Skeptis 2, R$ 20,87. Também com 75%. O Feast of the North, R$ 20,87. Jogo bem legal. Vale a pena vocês aproveitarem. R$ 75,00. Journey, R$ 15,49, 50%. Santos World 4, R$ 13,39, 80%. One Piece Pirate Warriors 3, R$ 22,99, 90%. Os maiores descontos da promoção. Scott Pinglin, R$ 20,62, 67%. O Lego Worlds, R$ 20,50, 80%. Tem o Lego Batman 3, além de gota, edição de luxo. R$ 27,37, 85%. Uma Aventura Lego 2, R$ 23,99. Quake 2, R$ 11,99. Tem o MXGP3 Motocross, R$ 9,95 somente. Weiden, edição Legião da Alvorada, R$ 22,35. MediWarned, R$ 29,90. R$ 80,80. Homefront Revolution, com bando aqui, R$ 19,95. Overpass, R$ 14,95, 90%. Os maiores descontos também da promoção. TTIs of Man, R$ 9,95, 90%. Verrally 4, R$ 14,95, 90%. Olha esse jogo agora, galera. Esse jogo é o Flat Out 4, R$ 11,25, 50%. Com a Plus, você vai economizar mais 45% e o jogo vai a R$ 1,12. Isso mesmo, galera. R$ 1,12. Essa promoção é um absurdo. O jogo é bem legal. Recomendo vocês aproveitarem. O que você faz com R$ 1,12, galera? Não dá para comprar nenhuma água, cara. Não dá para comprar quase uma bala, né? Não sei. Então, aproveite aí agora. R$ 1,12. Aqui deixa bem claro, né? Se você tiver assinatura, mas sem assinatura já está barato também. O Warhammer, Warhammer está R$ 31,99. O Warwolf, Apocalipse, R$ 29,99. O Phantom Doctrine, R$ 21,49. O Wolfenstein, versão de Luxe, aqui. O Youngblood, versão de Luxe, R$ 29,90, 80%. Tem o Monster Energy Supercross, especial, edito, R$ 22,45. Rides está aqui por R$ 9,95, somente, 90%. Hood, R$ 20,98. Tem o American Fugitive, R$ 8,35. The Wars of Mine, R$ 10,49 somente. Pro Fixing Simulator, simulador aqui de pesca, R$ 4,95. O Scripting Out Shandal, R$ 23,95. Channel Race, R$ 7,45 somente. Rue, Rue está aqui por R$ 7,99. Bomber Crew, muita gente querendo esse jogo aqui, R$ 10,49, 90%. A versão de Luxe, R$ 26,78. E a última, que é o King Click Flow, R$ 2,07,47. Então, está acabando. Último dia para vocês aproveitarem, com 95% no desconto. Aproveite aí agora. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!